Ontem foi lançado oficialmente o concurso natalino na cidade de Londrina. O concurso consiste em premiação de decoração natalina em casas e prédios da nossa cidade. Os participantes poderão iniciar a decoração a qualquer momento e as inscrições já estão abertas. São gratuitas, mas o término será às 23h59 do dia 10 de dezembro. E a divulgação do resultado da premiação vai acontecer no dia 21 de dezembro. Nós conversamos com Alex Canziani, presidente da CODEL. Decoração de Natal sendo feita aqui na cidade, muitas pessoas vão aderir a isso aí, né Alex? Olha, exatamente é essa a ideia, né? A parceria que nós temos com o Visite Londrina, com a própria CIL e vários parceiros, para que a gente possa estimular as famílias, estimular as empresas a fazerem as suas decorações. E para isso nós melhoramos com o concurso. Então esse concurso vai trazer premiações, são R$ 2.500 para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro lugar, em quatro categorias. Prédios de até dois andares, que pode ser tanto comercial como residencial. Prédios acima de dois andares, comercial ou residencial. Também nós teremos condomínios horizontais, né? Para que a gente possa estimular também as casas e também as igrejas e também prédios públicos. Então, ou seja, a nossa ideia é realmente estimular as pessoas a decorar as suas casas, para a gente criar todo um clima de Natal. Não ficar restrito aquilo que a prefeitura faz, mas fazer com que a cidade inteira entre nesse clima natalino aqui, nesse Natal. Alex, o prefeito falou ali, eu estou acho quase na mesma idade que você, falou do tempo antigo, né? Que muitas casas eram decoradas, como a cidade ficava bonita, a gente sair à noite só para visitar as casas. E é isso que nós queremos que volte a acontecer na cidade de Londrina, que as pessoas possam sair à noite, possam ir com as suas famílias, percorrendo a cidade como um todo, vendo nas mais variadas regiões da cidade, as famílias embelezando as suas casas, iluminando as suas casas e que seja um produto turístico, inclusive, visitar a cidade de Londrina durante o Natal. Então, a expectativa é muito boa, nós estamos acreditando bastante. Prédios que não estavam se iluminando, esse ano vão se iluminar e eu acho que isso vai ser muito positivo para Londrina. Tem alguma novidade aí? Novidade é o seguinte, nós já vimos falar que nós iremos começar o Natal na próxima semana, ou seja, na última semana de novembro. Mas conversando com o nosso Corpo de Bombeiros, quero agradecer muito ao Comandante Marafio, conversando com o Marcelo, que é da Ativa, nós devemos, a não ser que chova, alguma coisa, no sábado iniciarmos o Natal da cidade de Londrina. Vai ser um marco para a nossa cidade, né? Isso é muito importante, trazer muitas pessoas que vêm de fora, que acabam consumindo aqui na cidade. Exatamente, com certeza, não só as pessoas de Londrina, né? E milhares de pessoas de Londrina acabam indo ao lago, acabam percorrendo. A própria CIL lá no centro, nós temos uma parceria muito forte também para poder estimular as pessoas a irem ao centro da cidade. E isso vai fazer com que realmente todo esse espírito natalino possa florescer cada vez mais. E aliado a isso, a questão do comércio também, que é muito importante para gerar emprego, renda para a cidade de Londrina. Decoração de Natal e o presidente da CIL também aqui no gabinete do prefeito. Ângelo, como é que vai ser essa decoração de Natal? Como é que vai ser a premiação? O que ficou a cargo da CIL é a casinha do Papai Noel ali na Gabriel Martins. Nós, a partir do dia 7, faremos uma carreata saindo lá da Saúl Eukinde, chegando aqui na casinha com o Papai Noel. Então, a abertura do Londrina e Natal da CIL será no dia 7 de dezembro. A partir lá das 19, 20 horas mais ou menos, o Papai Noel já vai estar ali na Praça Gabriel Martins. E várias apresentações culturais, em torno de 15 ao longo do calçadão, para atrair fluxo as apresentações culturais com os temas natalinos. Vai ser igual ao ano passado, daquela forma? Nós faremos palcos itinerantes. Então, cada quadro terá uma apresentação ali ao longo desse período. Então, será bem distribuído e todo mundo será contemplado com alguma apresentação. Bom, Ângelo, isso é muito importante para a nossa cidade, o comércio fortalecer, principalmente na área central. Natal é a data mais importante de vendas para o comércio. Então, tem que ter esse fortalecimento, tem que ter essas ações, tem que acontecer para beneficiar o comércio, beneficiar o crescimento da nossa economia, da nossa cidade. Isso é uma parceria de todos os comerciantes, também prefeitura e outros órgãos, polícia militar também, corpo de bombeira. Nós temos vários parceiros que participam conosco durante esse período de elaboração dessa ação do Londrina Natal. Então, guarda, PM, os associados estão conosco, grandes parceiros ali que acabam também investindo um pouco de recursos. Então, nós temos grandes parcerias para o Natal de 2023. A gente pode perceber também que vem muitas pessoas de fora, né, com essas decorações que a cidade também tem de Natal, né? A região nossa aqui é muito grande, muito rica, traz pessoas de fora para visitar Londrina, para ver o que está acontecendo aqui. E nessa época é muito importante que tenhamos uma grande festa, uma grande decoração para a cidade ter os seus recursos, com o comércio ser fortalecido com as suas vendas. Decoração de Natal, vai ter premiação, a cidade vai ficar mais linda ainda. Prefeito, qual a sua expectativa para isso? A expectativa é muito boa. Londrina já é uma cidade linda, vai ficar mais linda ainda, iluminada, com iluminação no lago, no calçadão, na Sergipe, a casa do Papai Noel, ali ao lado do, na Praça da Bandeira, ao lado da Catedral. Árvores de Natal espalhadas por toda Londrina, em todas as regiões da cidade, né? E a expectativa é muito grande para que a gente possa receber, como recebemos ano passado, milhares e milhares de turistas. E isso é tão fantástico, porque a pessoa vem para cá, fica aquele clima do Natal, uma coisa otimista, mas, acima de tudo, a pessoa gasta no comércio aqui. Então, o vendedor de cachorro quente vende mais, o vendedor de pipoca vende mais, o Uber ganha mais dinheiro, o taxista, o hotel, a lanchonete, o restaurante, movimenta a economia da cidade, gera emprego, gera mais emprego, gera renda. E mais importante, aquilo que a prefeitura investiu em recursos acaba retornando, porque o comércio vendeu, vendeu mais, então retornem tributos para a prefeitura de Londrina, sem falar no clima de Natal, né? A palavra de Deus, a cidade bonita e iluminada. Eu sou fã do Natal, sempre fui e vou continuar sendo. Agora, essa decoração de Natal também das residências, nos prédios, você estava brincando com o Alex, falou da idade, né? Eu sou mais ou menos da idade do Alex ali, estou quase ali, né? Nós tínhamos aqui na nossa cidade as pessoas que faziam isso nas residências, e é isso que você quer que as pessoas façam novamente, que agora com uma premiação? Nós estamos começando uma campanha de decoração natalina nas casas, nos prédios, nos sobradinhos, no comércio e com premiação. Então, a decoração mais bonita, a casa mais bem decorada vai ganhar uma premiação em compra de R$ 2.500,00. O prédio mais decorado vai ganhar também, o comércio mais decorado vai ganhar também, que são prêmios oferecidos pelo comércio da cidade de Londrina, pelos shoppings, pelo comércio do centro. Então, é uma tentativa da gente resgatar aquele Natal que Londrina já teve lá atrás, né? Que a cidade toda ficava bem iluminada, uma coisa linda mesmo, né? É isso, a gente, esse ano vai ser bom, ano que vem vai ser melhor ainda, esperamos que nos próximos anos melhore cada vez mais. É um cartão postal em cada casa, né? Quem decorar a casa e ficar bonito, o pessoal passa em frente como era antigamente, tirava aquela foto e guardava quantas e quantas fotos as pessoas não têm guardada de um tempo atrás. Exatamente, exatamente. Eu lembrei aqui a casa do seu Marrone, que era ali no Quebec, fazia fila, até lá no Colégio Marício de Carro, para passar ali na casa dele, para ver a decoração que ele fez, o Hotel Bourbon do Dr. Roberto Vezoso, no centro, que decorou tudo com anjos. Então, era um momento muito especial de Londrina. A gente quer resgatar isso, para deixar a Londrina ainda mais bonita no período de Natal. E a premiação vai ser feita, o pessoal vai poder receber isso aí, para gastar no comércio? É, a ideia é que vão poder gastar nos shoppings, né? Então, comprar. Vão poder comprar, são R$ 2.500,00 em compras, né? Para casa mais bem decorada, para o prédio mais bem decorado, para o comércio mais bem decorado, isso para o primeiro lugar. Para o segundo lugar, R$ 1.500,00 para o terceiro, R$ 1.000,00. E aí